Mas o que custa ajudar ele? Comadinha, não se mete não, comadinha. Diz não. Cricita, então, pode pelo menos me emprestar aquele casaco muito lindo para a minha noite de estreia, de lançamento? Aquele meu casaco maravilhoso, todo no paetê? Exatamente. Aquele casaco que eu uso, que eu fico muito mais gostosa, que biose. Exatamente. Aquele meu casaco que, quando eu passo os homibaba? Exatamente. O meu casaco preferido? Exatamente. Não. Está bem? Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. É eu, hein? Ah, para. Por que a gente está fazendo isso com ele? A Alejandra é tão gente boa. Para, comadinha. Está querendo mimar com o bando enquanto mima a Jéssica. Você já falou que eu não sou boa mãe. Está dito, tá bom? Comadinha, você é boa mama. Então, você quer ficar mimando todo mundo. Tem coração mole. Gato mole. Eu só queria ajudar. Comadinha, você tinha que conseguir um dia, assim, falar bem gostoso, assim, ó. Não! Está me entendendo? Lá de dentro, assim, ó. Que a pessoa te pedisse qualquer coisa e tu falasse, ah, me peça um esmalte. Não! Não! E você? E você? Você precisa aprender a dizer sim. Viva estressada, gritando. Ah, que isso? Eu quero ver você passar um dia dizendo sim, do coração, assim, ó, com um sorriso na cara, tá? Ai, eu tô desesperado. Que que foi, velho? Dona Jo me salva, pelo amor de Deus. Mas o que que aconteceu? Amanhã é a festa dos caminhoneiros e eu me ofereci pra cozinhar. E o que que a minha comadinha tem a ver com isso? É que eu não sei cozinhar. Aí é problema seu. Quem quiser, eu não tô podendo, tá? Eu tô culpadíssima. Tudo bem, eu vou avisar pra todo mundo lá na festa que eu vou servir água. Isso. A pessoa vai comer gelo, raspadinha de gelo. Só vai ter água no cardalho. Isso, é teus colegas, tu que vem toda a água pra eles. Bebe água, chupa água, lambe água. Cara, chega. Eu vou te ajudar, Zélio. Aê, tá vendo só? Eu sabia, você tem bom coração. Sabia que eu podia contar contigo, dona Jo. Pra quantas pessoas a comida? Galerinha desse tamaninho. Tipo, sei lá, deve ter cem caminhoneiros que cada um come quatro quilos, cada um. Mas aí também é comida demais. Eu não tenho como fazer isso até amanhã. Dona Jo, como é que não tem? Não tenho. Eu tô falando uma coisa simples. Simples? Coisa simples. Olha só, a senhora vai fazer o seguinte, ó. Um caldinho de mocotó. Caldinho. Uma feijoada. Uma rabada. Baião de quatro. Porque baião de dois só dá pra dois. Eu gosto de baião de quatro. Que isso? Aí bota galinha com quiabo. Galinha com quiabo. E nem precisa se preocupar com sobremesa, não. Não. Que isso? Coisinha pouca. Sobremesa. É só manjar. Quindim. A senhora pode botar até aqueles doces de carne da mão. Aqueles peru de velho. Maria Mole. Falei o nome errado. É Maria Mole. Aí eu vou querer também uma cheesecake de morango com caldas silvestres. Coisinha assim pra toa, né, velho? Bobeira. Bobeira, comade. Que? Bastante calda, hein? Com bastante calda. Aqui, ó. Salpica na calda. Tá vendo aí, comade? Tá vendo aí como eu falo pra tu? Bobona. Querendo dizer não, mas aqui a boca não... Ri mesmo de nervoso. Querendo dizer não, mas aqui, ó. A boca fala assim. Pode chorar, linda. É isso mesmo. Eu tô com vontade de chorar, caramba. Pode chorar? Eu só queria ajudar, né? É só isso que eu quero. Ajudar as pessoas. Comade, você não vai conseguir fazer essa comida pra ele nem quando chegar no Natal e dezembro. É muita comida. Tá vendo aí como é que tu não consegue dizer não? É, eu não consigo. E você? Consegue dizer sim? Eu consigo dizer sim. É? Então vamos fazer uma aposta? Tá me desafiando, comade? Aham. E vai valer o quê? Vai valer a nossa amizade, a nossa honra. Mas, pra ficar mais picante a nossa aposta, olha aqui, ó. Eu vou botar cinquentinha do meu faturamento das quentinhas. Tá ótimo. Mas vai ser assim, ó. Você que vai ter que passar o dia inteiro dizendo não e eu vou passar o dia inteiro dizendo sim. Sim. Mas aqui, ó. Pra estimular. Tá valendo agora. É dizer sim com aquele sorriso na cara. É dizer sim vindo lá do coração, valeu? Mas não pode ter trapaça. Mesmo quando a gente não tiver uma perto da outra. Mesmo quando tiver. Mas não tem nem como ultrapassar nesses câmeras tudo aí me olhando, ó. É verdade. Não fecha os olhos nem pra fazer xixi. É só ir lá no monitor que eu vejo, hein. Fechado. Fechado. Que dia da hora. Minha coleção do álbum aqui tá quase completa, mano. Não, peraí. Álbum de figurinha? É o quê? Quinta série? Ah, se liga, Jéssica. Esse daqui é o álbum da coleção de ouro. É os maiores jogadores brasileiros do século. Uau! Vai tirando, vai tirando. Meu álbum só falta uma figurinha. Tira o que você quiser, mano. Só falta uma figurinha aqui, mano. E a do Birita. Ô, Bebetão, você não quer trocar comigo, não? A figurinha do... Eita! Boa noite, boa noite. Vai tirando... É. Vai. Vai zoando, vai zoando, mano. Meu álbum tá quase completo. Só falta uma figurinha, ô, Bebetão. Só me falta a figurinha do Birita. Você não quer trocar comigo, não? Eu tenho aqui o Neto, Casão, Pelé, Ronaldo. Tá maluco, Sanders? O que é isso? A figurinha do Birita, cara, é a mais valiosa que tem. A mais rara do mundo, entendeu? A última vez que ela foi vista, o Zagallo ainda era jogador do Botafogo. Cara, vocês tão parecendo, assim, sei lá, duas crianças, entendeu? Ih... Olha só, vou te falar uma coisa. Álbum de figurinha é uma paixão nacional. Não tem idade, né, Sander? É isso aí, mano. Inclusive, hoje eu adquiri mais uns packs de figurinha. Adquiri o como? Comprando? Ué, mas você não tava sem dinheiro? Olha aqui, devolve os 100 reais que eu te emprestei, por favor. Então, infelizmente, eu investi nas figurinhas. Prioridade, né, filho? Nada disso. Prioridade é você honrar as suas dívidas, tá? Inclusive, me paga logo que eu tenho que pedir um táxi que eu vou pro Maracanã mais tarde. Bom, firmeza, você aceita receber em figurinha? Você aceita o troco em soco? Ah, mãe, dá licença. Calma aí, gente, pera aí. Olha, é violência, vou dar cartão vermelho pra vocês dois. Não, mas não é, mãe. Eu tô querendo pagar a mina e ela começa a gritar agora, mãe. Cartão vermelho da mãe. Ô, mina cabuosa. Eu tô querendo negociar o bagulho, sabe o que eu ia querer. Pera aí. Bom dia, bom dia. Ah, dá licença, mãe. Tô tentando negociar com você. Vindo a mão cabulosa, mãe. Chega! Caramba! Eu tô ouvindo os gritos de vocês lá do quarto. Eu não tô conseguindo estudar. Você pode pedir, por favor, pro seu sobrinho me pagar o que ele me deve? Porque eu tenho um encontro mais tarde com um jogador. Ai, tia, eu tentei pagar a Jéssica. Só que eu tô assim, meio quebrado monetariamente. Eu ofereci figurinha e ela não aceitou. Você vai sair com um jogador de futebol? Não, um jogador de peteca. Ah, gente, claro que é jogador de futebol. Ai, fofa da mamãe. Eu ia te dar uma ideia aqui. Tipo assim, se ele é jogador de futebol, ele vai adorar ganhar de presente essas figurinhas. Ah, não tinha pensado nisso. Mas então tá, olha só. Eu vou aceitar as figurinhas, mas você continua me devendo. Tá bom. Nossa, tia Jo. A senhora é uma gênia, viu? Obrigado. Jéssica, Jéssica, a regra é clara. Vai ter que abrir o pacote das figurinhas pra gente ver. É, é isso aí. Abre aí pra nós ver. Ai, eu tô sem tempo pra isso. Não, mano, abre aí, por favor. Abre, eu também quero ver. Tá bom. Abre, nós quer ver. Fingindo que tô abrindo, peraí. É... Olha, temos aqui Ronaldo Angeli. Eu também tenho. Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho, eu tenho. Gente, mas só tem jogador chamado Ronaldo? O próximo vai ser o Fenômeno. E não. É o Birita. Calma. Que isso? Que que você falou, Jéssica? Que que você falou? Que nome? Ei, mas Rita, Birita. Que que houve? Você tem certeza, Jéssica? Tenho. Mano, Birita é a figurinha mais rara do mundo. Ninguém tem. Eu nunca ouvi falar dele. Ele era um grande jogador? Não, era do tamanho da Jéssica. Ai, gente, olha, eu sou muito sortuda, cara. Jéssica, é o seguinte, ó. Faz o seguinte. Pega aqui seu sem conto de volta e me dá minha figurinha daqui. Ai, você tá achando que eu sou otária, meu amor? Essa figurinha aqui é muito valiosa. Valiosíssima. A figurinha do Birita vale ouro, tá? Ô, Bebeto, fica na miúda que a conversa tá na reta, tá? Ô, tia Ju, pede pra Jéssica devolver minha figurinha. Claro que não. Vocês acabaram de fazer esse trato. É verdade. Gente, vocês não têm noção qual figurinha que eu encontrei. A do Birita. Ou seja, pessoas raras encontram raridades. Mais tarde, lá na hora do jogo, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Tá vendo? Tá vendo, mano? A Jéssica nem gosta de futebol. Não. Tudo culpa sua. Peraí. Sanderson. Sanderson. Meu Deus. Nossa, ele ficou bravo. Ele tá falando que a culpa é minha. Olha, como diria Jéssica, é muita humilhação, cara. Quem mandou tirar meu xerbichilhão lá do cardápio? Reginelle, então, meu amor, eu acho que você deve ir pessoalmente pedir desculpas e recolher o sanduíche. É, né, dona Jo? É isso aí. Eu ia fazer um sanduíche pra ela, mas é melhor eu ir lá tentar falar com alguém da equipe dela. Valeu, dona Jo. Boa sorte. Tetê, caramba! Tu já pensou se ela come um sanduíche, tem uma crise alérgica? E quem é que vai substituir ela lá no prêmio? Turmati, eu não desejo mal dela, não. Eu tô dando bem feito pra ele. Ela não é rainha do baixinho? Quem vai substituir ela? Eu que sou rainha do cerão. Rola, 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 rola. Rola, rola, rola. Ih, tô sentindo essa rola, rola, rola chateadinha. O que é que houve com essa rola que tá chateadinha? Conheço essa carinha. Brigou com o Ferdinando, né? Certeza. Ferdinando não gosta de anicórnio? Bota o chifre nele que ele aprende. Antes foi ser solamente un maricón. Mi sueño de ser cantor foi destruído. Ei, psh, fica assim não. Vou contar uma música pra tu. Ei, meu amigo, que eu... Nelancio, cipete. Respeita o momento dele, por favor. Vou respeitar teu momento. Isso. Nossa, você chegou na hora certa, Bebeto. Enquanto compositor, vai ajudar o Alejandro. Hum, tão precisando do meu favor, é? Eu não quero a ajuda de ninguém, tá bem? Eu não nasci pra ser cantor. Ferdinando não nasceu pra ser artista e nem por isso desistiu. É. Não, é diferente, tá bem, Terecita? Um produtor musical muito, muito, muito famoso disse que minha música era uma merda, que minha voz era uma merda e que eu não sou cantor. Alejandro, Alejandro, tu vai desistir. Assim, no primeiro não que você recebe, é? Fique sabendo que a minha estrada é muito longa, tá? E o não fez muito mais resultado na minha vida do que o sim. Tá vendo aí? Bebeto não desistiu, tá pobre até hoje. Alejandro, mira-me. Olhe bem, miorros. Não desespere, mi amigo. Esqueci o resto. E outra coisa, às vezes sua oportunidade pode entrar... Sim. Alejandro, olhe miorros. Amigo meu, não desespere. Olha, vou te falar uma coisa. Às vezes a oportunidade pode entrar por uma porta sem você menos esperar. Oi, gente! Ainda bem que a família tá toda reunida, olha só. Quero falar o seguinte. Quero falar nada. A oportunidade é você ficar calado, merda. Não tá vendo que ele tá acabado? Tá na merda? A vida dele tá uma podridão? A vida dele só aconteceu coisa ruim? Não tá vendo que tá na ladeira fácil? Ele tem dó da criatura, pelo amor de Deus, zélio. Ele não está bem, não. Zélio, não é o momento. Não é o momento. Alejandro tá todo cagado, agora não. Olha, é sempre muito bom ser bem recebido assim, sabia? Esse carinha eu não encontro em lugar nenhum. Mas deixa eu falar uma coisa. Pelo meus cálculos aqui, eu fiquei querendo falar com você o seguinte. Eu espalhei a música desse cara por tudo quanto foi rádio do Meia. E pelo meus cálculos, em breve, vai tocar aqui, cara. Poki Tochi. Não, não é esse. Poki Tochi. É Poki Pop. É, olha só. Quer ver só? Pera aí. Deixa eu só dar o jeito que tem que botar aqui um bombril na antena. Se não no pé. Aí tu emenda com uma rosca, meu irmão. O negócio aqui tá bom. Olha lá, o satélite. Mamãe! Tchau! Menha com uma rosca. Não, não. Não, não? Tchau! Uh! 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 Ok! Ok! Toque, toque! Eu quero esse toque, toque! Viva que vai no toque! Ai, graças, graças! Alejandro, eu tô aqui analisando, porque tu tem talento, hein? Tu tem talento! E eu vou te falar uma coisa. Eu, se você quiser, até te ajudo, cara, que eu tenho vários contatos aí, eu podia adiantar pra você. Ah, eu quero! Eu quero a ajuda de todos! Muchas gracias, Elito! Ficou linda a música, linda! Não precisa ficar elogiando, que todo artista que eu produzo fala isso. O negócio é a gente focar agora na divulgação, entendeu? É todo mundo ligando pras rádios, pedindo exageradamente. Eu quero... Entendeu? Pra poder divulgar! Ah, entendi! Olha, até que quando eu ouvi a tua música, eu nem acreditei que era tu! Eu tenho conhecimento na Rádio do Meio e na Rádio do Seró. Mas peraí, peraí, vamos fazer logo isso, vamos ligar... Vamos ligar direto, sabe por quê? De repente a música do do Alejandro é indicada como música chiclete e aí ele leva a gente pro prêmio multishow. Não é música chiclete, é hit do ano no prêmio multishow. Vamos lá! Vamos focar! Todos ligados! Toca a música dele! Liga! 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 Eu tenho conhecimento! Jéssiquinha! Ai, olha, por favor! Se for mais uma notícia ruim, vai embora! Sai de cena! Que isso? Vim aqui pra te trazer notícia boa! Quero te trazer notícias felizes! Olha que vim pra te conhecer aqui, ó! Olha só! Jéssica! 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 Ela tá bem? Cara, eu acho que acabou a pilha! O que a gente faz? Será que joga um copo de água na cara dela? Não, não, não! Melhor a gente voltar depois, hein? Oi! Gente! Ai... Não, não precisa voltar depois, não. Eu tô bem. Eu fiquei só... sei lá, ensolar aqui, sei lá. Tem certeza? Tá tudo bem mesmo? Tá! Tá tudo bem! Eu tô ótima! Eu tô saldeira! Gente, desculpa! Por que eu tô falando essas coisas? Eu tô delirando aqui! Isso aqui é o Roberval, o motorista do 455, vai pra Copacabana! Quê? Mas, Jéssica! Isso aqui é o Roberval, o motorista do 455, tu conhece! Eu sei! Quer dizer, não sei! Eu acho que eu já te vi, assim, tá meio familiar um pouco. Aí! Tu não pega o 455 direto? Pego direto! Pego agora! Se quiser, eu te pego! Caramba! É difícil te esquecer depois que te conhece, sabia? É, eu sei! Você quer sentar? Eu tô doida pra sentar! Se quiser, eu sento! Sentei! Ah, cara! Você é demais! Aí, tu pega meu ônibus umas quatro vezes por dia, não é não? Caraca! Quatro vezes, Jéssica! Por que isso tudo? Ai, gente! Deixa eu explicar pra vocês! Explica! É porque, assim, eu tava indo pra praia, né? Aí, tanto trânsito, assim, arrafamento. Pá, quando eu cheguei na praia, eu já tava meio cansada. Falei, ai, vou voltar. Acabei voltando no mesmo ônibus, né? Por coincidência. E aí, quando eu cheguei aqui, abriu um maior sol. Eu falei, gente, eu tô perdendo esse sol. Por que que eu voltei pra casa? Aí, eu falei aqui, vou voltar pra praia. Chegando lá, o que aconteceu? Anorteceu! Caraca! E aí, eu tive que voltar, entendeu? Foi, assim, muita loucura. Fala sério, hein? Depois eu que tenho um parafuso a menos aqui nesse elenco. Ô, Jéssica, olha só. O Zélio me contou que você ficou aí super triste por causa da mudança das rotas, né? Fiquei muito triste. Fiquei, assim, arrasada mesmo. Acabou com a minha vida. Então, a gente vai fazer uma manifestação mais tarde aqui nas ruas do Meia. Seria bacana ter você, mas, assim, se você não puder também, a gente entende. Tudo certo. Já tô avisando que tá todo mundo junto com a gente, cara. Tua mãe topou, Terezinha. Caramba, olha só. A garra da dona Jo foi uma coisa que me impressionou. Show. E vou te contar aqui uma, né? Você sabe que eu tenho, assim, uma queda, eu fico maluco com mulher politizada. Não acredito. Você não tem ideia, ó. Eu sou super politizada, ó. É porque você não me segue nas redes. Não é, Zélio? Eu não sou super politizada nas redes? Não, não. Como assim não sou, Zélio? Não sei. Ah, então eu tô esquecido, né? É o quê? Foi na hortinha da minha mãe? Comeu a horta inteira dela? Fumou a horta? Pode contar comigo, Rob. Vou te chamar de Rob, tá? Eu já vou até preparar os cartazes. Ah, que maravilha. É muito importante ter gente, assim, animada lá na nossa causa. Animada? Ah, você não... Ah, você não... Eu sou muito animada. É, eu já fui líder de torcida. Two leaders. Caramba! Ah, duvido. Eu tô com você? Então prova. Quero ver provar agora pra gente. Eu vou provar. Vai provar? Eu quero... Eu quero... Ró! Vê! Vai! Que maravilha! Ai, obrigada, gente. Jessica, olha só. Você é incrível. Obrigada. Olha só. E você pode contar comigo numa outra situação também, que eu sou digital influencer. Super influencer. Eu não sei se o Zélio comentou com você. Não, não. Eu não tinha comentado não, mas olha só. Vai ser muito bacana a gente ter uma... Uma influenciadora digital aí com essa coisa aí do... Uns dois milhões de seguidores pra divulgar, né? Quantos seguidores que tu tens, Jéssica? Ah, eu tenho por aí. Eu tô ali entre dois milhões e quinze mil. Vai dar uma corrida. Ah, que maravilha. Jessica, olha só. Muito obrigado, viu? Eu não sei nem como agradecer assim. Vai ser muito importante a gente ter você junto na causa. Que isso, cara. Obrigada a você. Ah, olha só. O papo tá bom, mas eu vou ter que ir, né? Ah, e depois volta aí, então, pra gente tomar alguma coisa. Um café, um banho, não sei. Assim, você fica assim... Fica a seu critério. É, pode ser, pode ser. Pode ser? Pode ser. O Zélio, vamos nessa? Vamos nessa! Olha, eu passei um pix, vai chegar aí o número. Dois mil reais? Gente, mas eu não tenho esse dinheiro. Como? Eu tô te cobrando só o preço de custo. Eu tô te cobrando só o preço da passagem. Porque eu gosto de você, mas quer uma passagem pra Paris? Que eu te expliquei, na verdade, João. Eu trabalho com o universo infantil de autores do leste europeu. É tudo em euro. Tá, mas se eu não tiver o dinheiro pra pagar, o que que eu faço? Aí vai ficar feio pra você, porque já é ruim dever pra gente viva. Imagina dever pra entidade, linda. Não consigo. Dever pra entidade de jeito nenhum. Eu vou no cheque especial. Coisa boa. Até senti aqui agora. Agora eu preciso ir embora, Jô. Que eu tenho um chamado pra semana que vem. Mas aqui do Meia, qualquer lugar é um pouco longe. Então já vou indo agora, tá bom, Lília? Obrigada. Nossa, nossa. Oi, Ferdi. Nada? A macumba dela não fez voltar a sua voz? Culpa do let it go, dona Zô. Let it go. Elza? Comadinha! Comadinha, nós fomos roubadas! Não é possível. Fomos! Peraí, comadinha. É o quê? Oito letras, Ferdiã? Oito? Eter no ovo, sair, tô chocada! Gente, rapidinho. Eu botei a foto de mãe já tira aqui no grupo Alerta Meier. E mó galera falando que já tomou o golpe dela também. Que que é? Tá muda? Ué, bicha muda, nasce homem, hein? Ué, bicha muda, nasce homem, hein? E aí, meu pai? Pegar quem? Eu falei! Olha que vai não confiar nela! Olha que tu fez que perde nada, minha bichinha! Deixa que eu bater um papo aqui com ela. Que porra é essa, mãe já tira? Olha que gratidão, viu? Eu passei esse episódio inteiro ajudando vocês! Mãe já tira, você sumiu com as minhas quentinhas! Sumiu com a joia da Teresinha! Carminha! E ainda me cobrou um absurdo pela limpeza da pensão! E sumiu com a minha voz também, né? Que eu não tô conseguindo dar mais meus agudos, né? Como eu? Você tá falando agora, Pock? Olha! Play with your heart! Verdade, gente! Tá desamarrado! Em nome de Jay-Z, eu tô conseguindo! Eu falei que essa daí não prestava! Escuta aqui, eu não roubei nada, tá? Não é porque eu tô na internet e na Polícia Federal procurada pelo FBI que eu sou ladrona! Se está na internet, é verdade! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Essa casa aqui tá carregada porque as entidades me falou que ela foi construída em cima de um parque de diversões! O quarto da Terezinha, por exemplo, foi construído em cima do trem fantasma! Por isso que ela fala alto! Essa sala aqui, ó, foi toda feita em cima de um carrossel! Por isso que ela gira, gira, gira... Mas vem cá, e as joias de Tereza, que até agora não apareceram? Pois sabe que as joias estão aqui porque eu fui fazer uma limpeza em cima das coisas! Tá aqui todas as joias! Nem as joias daqui é tudo chapeado! Acho que eu ia deixar minhas joias dando mole pra tu! Ah, ô, vai deitar! E o meu dinheiro, minhas quentinhas... Ai, Ju, o depósito foi devolvido, sabia? Ai, graças a Deus! É, falta de fundo! E as quentinhas... Teve um menino que entrou aqui, bonito ele, sabia? Magro, corpo bem trabalhado, simpático! Chamava Sanderson! Meu sobrinho! E aí ele foi e entregou todas as quentinhas lindas! Nossa! Mãe já tira! Então você realmente limpou a energia da pensão! Sim! Sim! Eu sou uma pessoa muito boa, na verdade! E agora que essa casa tá limpa, me vou! Eu vou embora! Eu adorei, viu? Mas eu não venho mais! Obrigado, gente! Tchau, amor, gotinha! Com a energia, muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai! Não dá pra acreditar nessa apartante! Minhas coisas tão ali, pra mim tá tudo bem! Eu também não tenho o que reclamar! Minha voz voltou, tô linda, o trabalho deu certo, é final de episódio, a gente vai terminar aqui, ó! Tá tudo certo! É, Jéssica, você podia tirar a denúncia da internet, hein? Vocês vão acreditar mesmo que essa pensão foi construída em cima de um parque de diversões? Gente! Vocês ouviram isso? Por quê? Eu tava lá no quarto, tinha um monte de criança dando gargalhada! Sinistro, hein? Ah! 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 Ah!